Olá pessoal, lhes trago hoje uma importante atualização referente à execução de avaliações pelo portal do aluno. Esta atualização impacta diretamente as questões dissertativas que possibilitam arquivos em anexo. Agora, o aluno, além de ter a possibilidade de enviar vários arquivos em anexo, este aluno também pode estar agora fazendo a gestão destes arquivos, tendo acompanhamento em tempo real dos arquivos que foram selecionados e inseridos. Aqui ele pode estar visualizando este arquivo, como também, caso tenha inserido algum arquivo de forma incorreta, ele pode estar fazendo a exclusão deste. Outra grande novidade que esta atualização traz é que agora, caso o aluno saia da prova, feche o sistema, ao ele retornar, caso ainda esteja em tempo hábil referente à duração da avaliação, quando ele continuar a avaliação, os arquivos estarão aqui trazendo mais segurança na execução da prova pelo aluno, pois caso a internet oscile, o celular descarregue, o notebook descarregue, ele poderá estar dando continuidade na sua avaliação sem ter nenhum prejuízo. O objetivo desta funcionalidade é melhorar a usabilidade do sistema, como também trazer mais transparência para o aluno referente aos processos que ocorrem durante a execução da avaliação. Espero que gostem, boas provas. Até a próxima!